Olá apresados ouvintes, apresados internautas, telespectadores, rádio ouvintes Voltamos aqui para a nossa reflexão dentro desse contexto da Páscoa Estamos aí nesse ciclo chamado ciclo da Páscoa É o momento que a gente vive esse fato da ressurreição de Jesus Dentro desse contexto a gente fala de catequese Porque não tem como viver esse contexto da Páscoa sem uma boa formação E o documento chamado diretório para a catequese Mas quer justamente orientar os cristãos para a vivência do Cristo ressuscitado Não do Cristo morto simplesmente lá na paixão da Semana Santa Não é tanto para a gente celebrar a Semana Santa Mas celebrar a Páscoa, o momento até da ação do Espírito Santo na vida da igreja Nós falamos nos programas passados que o primeiro catequista é o bispo Segundo catequista é o padre Terceiro catequista é o diácono Quarto catequista são os religiosos Eu podia dizer que o sexto catequista sejam os leigos Porque muitos leigos são catequistas Leigos são aquelas pessoas batizadas Que procuram viver a sua fé, seu batismo Que não receberam nenhum sacramento Nem diaconato, nem presbiterato, nem ordem Também não fizeram um voto na vida religiosa Então os leigos são as pessoas que estão aí presentes na vida da comunidade E com esta presença ali na comunidade Muitos são bem preparados Fizeram boa formação E podem ser bons catequistas E o Espírito Santo logicamente desperta na vida das pessoas Esse tino ou esta missão para catequizar Então dizendo dos leigos catequistas eu digo Leigos inseridos no mundo Esses leigos inseridos no mundo ajudam muito na formação catequética Não é só uma catequese de sala de catequese De encontro de catequese Nós hoje evitamos falar aula de catequese Não é propriamente uma aula Porque a catequese tem que ser vida Uma vivência Principalmente os leigos inseridos no mundo Tem muito a dar Principalmente com o seu testemunho Sua experiência de vida de fé Eles conseguem imbuir Do Espírito evangélico As diversas realidades Então o catequista é aquele Presente na comunidade Imbuindo de Espírito evangélico Que consegue evangelizar Consegue catequizar O seu espaço A convivência ali na sua comunidade Agora tudo isso Põe uma vocação A vocação catequética Vem do batismo Vem também do sacramento da confirmação Da crisma São dois sacramentos assim Que alimentam A vocação das pessoas E esse alimento É fortalecido depois Com a Eucaristia Então a vocação catequética É a vocação dos cristãos Dos batizados E confirmados Que tem uma importância Muito grande Na vida da igreja Assim os leigos Participam da missão De Jesus Cristo Através da catequese Nós temos tantos catequistas Bons catequistas Hoje se fala até Do ministério do catequista E ministério do catequista Significa pessoas Que tem um compromisso Realmente de igreja A igreja suscita A vocação E confere a missão De catequizar Quando se fala de Ministério de catequista Significa que a igreja Vai de certa forma Dar uma provisão Um reconhecimento público Da responsabilidade Daquele ou daquela catequista Na vida ali da comunidade Principalmente na diocese Na paróquia A ação catequética Dos leigos É um serviço De colaboração Muito preciosa Muito preciosa É uma colaboração Quando a gente fala Que o bispo é o primeiro catequista Depois o padre Depois o diácono Depois os religiosos Mas o leigo Ele dá uma participação Talvez até mais importante Do que a nossa Como ordenados Os pais cristãos Têm também Porque são catequistas Uma fundamental missão Na vida Que vem Na vida Que vivem A partir do matrimônio Então o matrimônio Habilita os cônjuges Para serem também Catequistas Principalmente Dos filhos Eles devem ter A capacidade De transmitir Aos filhos A beleza da fé Não Não devem delegar A formação Dos filhos Na vida cristã É muitos que estão Delegando isso aí É uma responsabilidade Dos pais Padrinhos e madrinhas Auxiliem os pais Na educação Dos filhos Agora nem sempre A escolha é feita Por motivo de fé Às vezes mais Por costumes E por fim Haja catequese Para os padrinhos Na dimensão Da fé E da igreja Para receber O sacramento Do batismo É preciso que haja Uma formação Uma evangelização Para as pessoas Receberem Ou serem padrinhos Ou pais Dentro de uma Dimensão de fé Bom, eu continuo Na próxima vez No próximo programa Contando sempre com você Que Deus o abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E até lá